A Ariane é uma pessoa muito importante na minha vida, cara. Ela transformou, assim, muitas coisas em mim. Ela veio realmente para trazer felicidade, para trazer uma transformação total na minha vida. A gente se conheceu através de uma... De uma amiga dele, que na verdade não era minha amiga. Ela fazia academia no mesmo lugar que eu. Mas eu não era amiga dela, só cumprimentava mesmo. E um certo dia eu recebi uma mensagem da Personal falando que... Uma amiga da Personal tinha sonhado comigo e que ela queria contar a história, né? Ela sonhou que eu namorava com essa menina, né? Que eu namorava com essa amiga dela da academia. E aí ela pegou e falou para mim. Ela falou, ó, Fê, eu conversei com ela também do sonho. E ela pegou, ficou super interessada. Eu mostrei o seu perfil para ela. E aí agora eu queria mostrar o perfil dela para você também, né? E, pô, vocês têm tudo a ver. Eu acho que vocês se combinam bastante. Ele já entrou em contato comigo e nisso a gente começou a conversar, já combinamos de sair já no outro dia. Bom, e aí a gente já estava morando junto há um tempo e eu ficava falando, Poxa, amor, você não vai me pedir noivada? A gente já está morando junto e nós vamos continuar sendo namorados? Que graça que tem, né? E ele ficava assim, calma, amor, começo do ano. A gente vê isso, a gente oficializa e tudo mais, né? E aí eu peguei, marquei um jantar lá no Terraça Itália. Aí nós saímos para jantar, eu fingi que nada estava acontecendo, que era um simples jantar. E eu levei uma carta para ela, de umas quatro páginas, tudo. E aí cada página que ela lia, eu fazia ela fazer alguma coisa. A primeira página ela precisava me dar um beijo, a segunda página ela precisava me dar um abraço. E aí chegou na última carta e tipo, você aceita casar comigo? É, você aceita se casar comigo? Ah, e ele já tirou a aliança naquela hora, já me mostrou, depois eu comecei a chorar. E aí começou a tocar uma música sem querer, que a gente ama. Gostava muito, assim, era uma banda que estava tocando aquela música e foi completamente espontânea, porque eu nem pedi para tocar aquela música. Então foi um negócio extremamente natural, assim, mas que ficou legal pra caramba, tudo. Foi um dia bem especial. E a gente se completa bastante. É uma pessoa que me faz dar muita risada, ela é muito espontânea, divertida. Ela tá sempre, ela tá muito feliz, ela é uma pessoa muito bem-humorada. Então, assim, eu só posso dizer que ela é a mulher da minha vida. Vida, eu quero te dizer que você é tudo na minha vida, que eu não vivo mais sem você, que você é o meu grude, que eu te amo muito. E cada dia que passa eu sou mais apaixonada por você. Um beijo. E aí E aí Amém.